O povo maia é conhecido por ser uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Pesquisadores alemães investigaram a sazonalidade das chuvas na América Central nos últimos 1.600 anos. Eles concluíram que a irregularidade da chuva foi decisiva para a desarticulação dos centros urbanos maias, o que contribuiu para levar a civilização ao colapso. A pesquisa analisou estalagmites de uma caverna no sul de Belize. Essas estalagmites mantiveram o registro das condições hidroclimáticas entre os anos 750 e 900 da Era Comum. Por meio de análises estatísticas avançadas, os cientistas perceberam que a causa da imprevisibilidade nos padrões de chuva foi uma inconstância da zona de convergência intertropical, que se desloca para o norte e para o sul ao longo do ano, levando calor e umidade. Segundo o estudo, a redução na precipitação da zona de convergência intertropical pode ter prejudicado as práticas agrícolas e ampliado a vulnerabilidade socioeconômica. Dessa forma, o abandono dos centros populacionais maias não foi impulsionado apenas pela seca prolongada. Ele foi agravado devido às reduções ano a ano na previsibilidade das chuvas. O estudo relaciona o papel do clima na desarticulação da civilização maia com a gravidade das mudanças climáticas globais atuais. E também com a necessidade de estratégias que mantenham a segurança alimentar em sociedades com baixa capacidade adaptativa.